Bem-vindo, irmãos, a mais um Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz. O trecho de hoje é retirado do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Glorifiquemos. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada glória para todos sempre. Paulo, Filipenses capítulo 4, versículo 20. Quando o vaso se retirou da cerâmica, dizia sem palavras, Bendito seja o fogo que me proporcionou a solidez. Quando o arado se azentou da forja, afirmou em silêncio, Bendito seja o malho que me deu forma. Quando a madeira aprimorada passou a brilhar no palácio, exclamou sem voz, Bendita seja a lâmina que me cortou cruelmente, preparando minha beleza. Quando a seda luziu formosa no templo, asseverava no íntimo, Bendita seja a feia largata que me deu vida. Quando a flor se entreabriu, voludosa e sublime, Agradeceu apressada, bendita a terra escura que me encheu de perfume. Quando o enfermo recuperou a saúde, gritou feliz, Bendita seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio. Tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. Agradeçamos a tempestade que renova, a luta que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina. A alvorada é maravilha do céu, que vem após a noite na terra. Que em todas as nossas dificuldades e sombras, seja o nosso Pai glorificado sempre. Fiquem em paz, tenham um excelente dia.